Tudo bem, estamos aqui no Conjunto Coab, mostrando o trabalho aqui da Seração Cidade Limpa. Trabalho aí de posicionais da limpeza. Estão fazendo um verdadeiro limpa geral aqui no Conjunto Coab. Falar aqui só um pouco, né, Tietchan? Morador aqui da Coab, né? Queria que você falasse pra gente da importância desse trabalho aqui, Tietchan. O trabalho é importante porque o Coab já precisava da limpeza, né? Verdade. Eu queria até agradecer a organização da secretaria pra vocês que estão fazendo esse trabalho. A Coab também, olha o nosso irmão aqui da Coab, que tem um barulho que passa três vezes, três vezes. Como é porém botar o limpeza na porta, o trabalho da Prefeitura está sendo feito. E nós, a Vida Coab, temos que fazer a nossa parte. Verdade. Obrigado. Obrigado. É isso mesmo, é parceria aí da população com a gestão municipal. Preciso que haja pra que a cidade continue limpa, que a Coab não é diferente. Todos os pais da cidade vão receber esse trabalho. Vida Coab. Vida! Vida Coab. Vida! Se inscreva no canal.